Pessoal, hoje é dia de churrasco na minha casa. Vamos comigo ver. Olha a fumaça já saindo do fogo ali. Pessoal, aqui é a churrasqueira. Tá dois churrascos dentro. Aqui tem salsichão. Verdura. Vinagrete. É, vinagrete. Arroz. Farofa, que eu gosto muito. É uma delícia. Aqui tem carne pra assar. Aqui tá a piscina, pessoal. Tá chovendo muito hoje. Tá fazendo muito frio, mas eu vou com a mamãe. É assim mesmo. Vou nadar, pessoal. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Pessoal, agora eu vou comer salsichão com coca-cola. Olha, tá quente. Pessoal, uma delícia daquelas. Pessoal, uma delícia daquelas. Tá quente. Pessoal, uma delícia daquelas. Tá quente. Tá quente. Eu vou comer salsichão. Tá quente.